Eu sou tropeiro, sou pião de boiadeiro Eu sou vaqueiro, sou pião de boiadeiro Eu sou vaqueiro, sou pião de boiadeiro A minha vida é tão perigosa Mas também é gloriosa, tenho a santa projeção Lá no rei te preparando, a montaria é emoção É alegria, bate, bate coração Olê, 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 olá, eu sou vaqueiro Olê, 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 pião de boiadeiro Olê, 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 olá, eu sou vaqueiro Olê, 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 pião de boiadeiro Aos amigos eu dedico a chineteada Um beijão pra minha amada E aquele abraço pro pompom Braço erguido, lá vou eu de peito aberto Eu sou um pião esperto Nasci pra ser campeão Olê, 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 olá, eu sou vaqueiro Olê, 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 pião de boiadeiro Olê, 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 olá, eu sou vaqueiro Olê, 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 pião de boiadeiro Olê, 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 ilê Olê, 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 sis